Boa noite, diretamente do Moro Vista do Ar, mais um Pânico da Band! Hoje eu quero levar você para o mundo, te mostrar o que é bom e o que ainda pode ser. Muito boa noite! Muito obrigado a você aí já assistindo o Pânico nesse comecinho. Você fez muito bem que hoje está cheio de surpresa esse programa. Vai lá Band, está no ar o Pânico na Band! Atenção emissoras da Band para quatro rimas de mau gosto. Vitiligo no umbigo, chapiscada na calçada, trololo do vovó e mamilo no restaurante por quilo. É deste jeito que começa o Pânico na Band! A Academia de Paniquetes, os desafios de Os Vingadores! A emocionante entrega do sonho da família para a nossa alegria! Pânico na festa de estreia da novela Carrossel! Marcelo Bolinha levando porrada em uma luta profissional! Vesgo direto e ao vivo do aniversário da Maisita! Sabrina Sato e a diabólica prova da bicicleta no maior arregão do mundo! As opiniões muito imbecis no Jornal do Boris! E ainda tem o troféu Joel Santana e outras dicas, certo? Justin! 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 Hoje tem tudo e muito mais no Pânico na Band! E já vamos começar diretamente de um link, Sabrina Sato. Você imagina onde nós estamos nesse domingo à noite? Ô, gente! Por favor, repórter Vesgo, onde está... Ah, é o Vesgo! Todo simpático, todo pimpão, toda... Onde você está, Vesgo? Estamos aqui na zona oeste de São Paulo, Emílio. Olha, uma festa sensacional! Os 10 anos dela, maisinha, maisinha que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta e aprendeu a gostar dela no SBT. A grande Maisa hoje fazendo aniversário e o Pânico vai acompanhar aqui todos os detalhes, todas as emoções dessa festa maravilhosa. Já chegaram aqui as crianças do Carrossel, vários artistas já chegaram aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com todas as informações aqui diretamente do aniversário dela, a maisinha maravilhosa. 10 aninhos, parabéns, Maisa! Parabéns! Epa! Muito obrigado, repórter Vesgo! E parece que o Vesgo tem uma surpresa. Opa! Sério? Uma surpresa que você, que está em casa, vai se emocionar com essa. O que você acha, Sabrina Sato, que será surpresa o presente misterioso para Maisa? Ai, tem um presente para dar para a Maisa, né? Claro que temos um presente. Estamos na rua, não entrando na festa, mas estamos na rua e parece que a gente vai conseguir. Vamos esperar que o Vesgo... Eu acho que ela vai gostar. Se for o que eu estou pensando, eu acho que ela vai gostar bastante. Daqui a pouquinho a festa infantil termina a cena, então daqui a pouquinho a gente vai saber qual é o presente misterioso para Maisa. Vamos começar o programa? Bora! Vamos! Vamos! Então, vamos começar com a Prainha Gente Fina. Vamos lá! Aê! Vamos lá! Olá! Olá, galera! Galera do colégio, do curso de inglês, do workshop de artesanato. Estamos aqui de novo para começar mais um quadro da Prainha Gente Fina. Olha só a beleza da mulher cearense. Agora sim! E que é isso? É um ponto turístico, eu diria, todo mundo gosta de visitar e bater foto. Bate muito aí, não? Bate aí, não. Andar com o farol aceso durante o dia é obrigatório. É, e a medida serve de alerta. Parabéns, viu? Bela ervilha. A dia é bigão, oh, oh, bigão, oh, oh, bigão. Fale de seu produto para aumentar as vendas. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Esse é o picolé mais vendido na Praia Grande, no Litoral Norte. Litoral Sul, Litoral Norte. É o mais que vende, inclusive o coco, um pedacinho de coco. É o mais vendido. É o mais que o pessoal consegue, é o mais que o pessoal gosta, né? O coco é o primeiro lugar. E o que mais sai premiado. Obrigado. O sorvete do povão. Homem passado! Quer dizer que o Pânico já vai para a TV? Quero conhecer essa emissora, viu? A Band, né? É. Pânico na Band. Pânico na Band, né? E vai ser bom, não vai ser bom quando mudar tudo. Vai ser um programa para criança que eu quero fazer um programa do Sansão, né? Com desenhos e jogos, né? Jogos de brincadeiras, passatempo. Para quem faz mais bola no gol e para quem as meninas que maquiam mais, faz maquiagem. E o desenho? Ah, desenhos do tipo do Homem-Pássaro, McToy, Space Ghost e os Herculoides. É tudo desenho novo, né? Desenho novo. Homem-Pássaro! Como te chamam? Julio. Hein? Julio. Julio. Sim, Julio. 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 Julio, Julio. Julio, Julio. 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 Conocco a música de meu amigo Michel Teló. No. 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 No olho. No. Julio. Hein? Julio. Não sei, não. Olha que essa filha tá feliz, ó. Voo... 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 Música Vamos lá para mais um ataque da canguinha do barulho Rio de Janeiro, que belíssima Cumbuca da Alegria, seu nome por favor Kelly Vamos pra lá A gente já tá fazendo matéria só de tatuagem agora E aí o vesgo é de Música Quando que você vê sua primeira tatuagem Música Por enquanto o repórter vesgo não está presente Enquanto a gente não acha vesgo Você vai pra lá e daqui a pouco a gente te entrevista, fechado? Pode entrar lá e daqui a pouco a gente te entrevista Putz, fala, fala assim, daí ele tá lá Ele já sentou, nem via Olha como ele vinha e já tá Ai, puta Isso é sensacional Ele é um tarado Música Música E aí, tudo bom? Pera, beleza? Como é que tá? Como é que tá? É, como é que tá? É de onde? Sou aqui do Rio mesmo, na verdade, mas eu tô virado, né? Eu vim aí pra praia, tava de bobeira, viço o Bernardo da praia com o meu irmão aí Qual o nome dele? Wilson Wilson Bebeu muito? Ai, ai E aí, irmão? Bota no FaceTruck essa aí Música E olha o piu piô, pirulitou E olha o piu piô, pirulitou, mãe E já chupou, não chupa mais Vai, vai, só pra bacar, mãe Chupa Rala o pezinho Para, para, para Para, para, sem bater Rala o pé de mãe Olha só, mais uma beleza aqui de Fortaleza Olha a pimentinha A pimenta arde Meu Deus do céu O que a mulher cearense tem de diferente das outras mulheres? Tento de humor, talvez Escaixa o bico na hora de dar o cutuco O quê? Dá o quê? Você gosta de dar o cutuco? Eu gosto de levar Ah, levar no cutuco? Olha o que o imbecil vai fazer Olha isso O que você tá fazendo? Nossa, cara louco, bicho Essa cena, você que tá em casa agora Você vai tentar me explicar O que você tá vendo rodando sem parar Você tá louco mesmo Olha o que o pesco tá fazendo, bicho Olha o pesco, opara O que é isso, cara? Qual que é a sensação? Melhor que a montanha russa de Orlando Tá certo Fala, lindo bus Novamente aqui nessa praia maravilhosa Fala, bandinha Deixa o pagode ficar, pô Depois de peidar Depois de peidar Depois de mijar Depois de mijar Depois de cagar Aonde? Aonde, cumpade? Na sunga Que beleza Com o bicho de pé Com o bicho de pé Eu vou caminhar Eu vou caminhar Isso, bicho, pegar O que você vai fazer? Eu vou comer macumba Adeus, pessoal Estamos indo embora E desejo para todos vocês de casa Uma ótima noite Beijo Eu vou comer macumba Eu vou comer macumba Eu vou peidar na sunga Eu vou peidar na sunga Eu vou cagar na sunga Eu vou comer macumba Eu vou peidar na sunga Eu vou comer na sunga E vou peidar macumba Pô, não é que eu ia ter agora Essa é a prainha, gente fina O Verdo continua ao vivo Estamos ao vivo Agora na festa da Maísa A Maísa está fazendo 10 anos Está fazendo sucesso Com o Carrossel do SBT O Vesgo está lá na festa E parece que já estão chegando Alguns convidados Não é isso, querido Vesgo? Atriz do Carrossel Exatamente, Emílio Surito Já estamos aqui ao lado dela Qual que é o seu nome, querida? Meu nome é Fernanda Concon Fernanda Concon? Você faz qual personagem na novela? Eu faço a Alicia de Carrossel A Alicia de Carrossel Você imagina O que é esse presente misterioso Que você está vendo? Mostra o presente misterioso Nós temos duas câmeras aqui O que você acha que é? Ai, estou pensando Gente, é muito difícil Ai, eu acho que é uma paniquete Pronto, falei Paniquete não é Porque todas as paniquetes Todas as paniquetes Estão lá no palco Pode ser um carro Será que é um carro? Carro não cabe aí Carro não cabe aí Com certeza é maior Uma bicicleta? Se for assim na vertical, vai O que será que tem dentro aqui Do presente misterioso Para a Maísa? Emílio Você já tem alguma sugestão? Eu já sei o que é Opa E posso garantir para o telespectador Que a passagem custou caro Sério? Custou caro a passagem É mesmo? Veio de fora Caramba Esse presente que está aí Veio de fora E custou caro Para o programa Pânico Nós vamos entregar daqui a pouquinho Para a nossa querida Maísa Que está comemorando 10 anos O programa de hoje Está cheio de atrações Cheio de coisas legais Eu preciso pagar aqui? Até o Justin Então fique ligado Gente, está chegando a hora De você